Em Petrópolis, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que proíbe a dupla função de motoristas que também trabalham cobrando passagem em ônibus com mais de 40 lugares. Essa medida seria para garantir os empregos dos cobradores, mas os empresários dizem que se o prefeito sancionar a lei, vai haver aumento de tarifa. Roda aí. Para os passageiros, a presença do cobrador no ônibus é indispensável. Acho que o cobrador tem que ficar sim. Faz muita falta. Eu acho que tem que ter um cobrador sim. No entanto, é cada dia mais comum encontrar ônibus com esta cadeira vazia. Com a implantação da bilhetagem eletrônica em Petrópolis nos últimos três anos, o número de cobradores de ônibus caiu cerca de 37%. O investimento na tecnologia pode beneficiar as empresas, mas causa desemprego. Para garantir o trabalho dos cobradores, a Câmara de Vereadores votou uma alteração na Lei nº 7.243 para obrigar as empresas a manterem os profissionais nos coletivos com mais de 40 lugares. A lei ainda precisa passar pela sanção do prefeito. Mas o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis alerta que se tiver que contratar mais cobradores, haverá aumento de passagem. Certamente, se de imediato as empresas tiverem que recontratar aproximadamente 200 cobradores, isso vai ter um custo muito significativo para o sistema e que certamente vai impactar no valor final da tarifa. E em meio a uma crise econômica, falar de aumento de passagem é comprar briga com a população. A gente já paga tanto imposto, vai tirar do passageiro para pagar o salário do cobrador, é errado. Para quem paga, já está um preço horrível. Eu acho um absurdo que quando tiraram os cobradores, eles não pensaram nisso, em reduzir a passagem. O Cetranspetro admite que a tecnologia pode substituir o cobrador, mas garante que os profissionais estão sendo aproveitados em outras funções. As empresas ao longo dos anos também vêm investindo maciçamente em programas de qualificação. Não apenas para tornar os cobradores motoristas, mas para outras funções administrativas, na área de manutenção, que possam desenvolver um plano de carreira. Engraçado que antes tinha um cobrador, não havia problema, né? Agora para manter o cobrador, só se aumentar a tarifa. Esses caras só pensam em lucrar. Eu vou te contar uma coisa, só no lucro. O Cetranspetro admin A CIDADE NO BRASIL